Márcio Avelar Meu nome é Márcio Avelar, eu sou filho de produtores rurais aqui, tradicionais, aqui da região do rio Taquarim. Meus avós, desde a década de 60, começaram as atividades aqui nesse rio e a gente mora aqui, eu mesmo, desde que eu nasci, eu moro aqui e acompanhei diversas mudanças nesse rio, consequência dos diversos arrombados que ocorreram aí nessa época, continuam ocorrendo até hoje e isso veio dificultar muito a nossa atividade aqui porque a gente ficou praticamente sem condução, sem locomoção devido à fundura do rio que já não propicia mais embarcações de grande porte navegar por aqui. Por que isso acontece? Isso acontece porque nos picos de chuva, que é a época de janeiro, fevereiro, o rio ele tem uma oscilação para cima e aí ele transborda em alguns determinados pontos e com esse transbordamento ele começa a correr a água, correr devagar, devagar e aquilo vai formando um rego. E esse rego, no decorrer de um mês, dois meses, três meses, ele vira a ser um arrombado. E esse arrombado é o que vira um novo rio ou para a direita, para o Paiaguais ou para a esquerda, para a Ecolândia, tornando, tirando a água do rio e essa água não desce para o leito principal. O que meus avós contaram, porque eu sou de uma geração já mais nova, é que a consequência de muito assoreamento que hoje o rio Tacori sofre foi a época que vieram os agricultores do Rio Grande do Sul plantar arroz lá na região de São Gabriel do Oeste e naquela época não tinha muita legislação ambiental, não tinha muitos cuidados com o meio ambiente. E essas lavouras, essas plantações eram sem nenhuma curva de nível, não tinha nada desse tipo de coisas nessa época, não tinha muita visão para o meio ambiente, era praticamente de qualquer jeito. O objetivo principal era plantar sem nenhuma preservação, sem nenhum cuidado com as margens. Inclusive as matas ciliares, algumas foram desmatadas na época para que fossem feitas essas lavouras. Mas isso eu digo na época dos anos 60, 65, eu nem nascido não era, meus avós contaram isso. E a gente chegou à conclusão que era mesmo consequência dessas plantações, devido a gente que começou a escutar várias outras pessoas, vários outros relatos a respeito desse tipo de plantação lá de cultivo que estava tendo nas camiseiras. O meu avô foi proprietário de uma propriedade na margem do rio Taquari e eu também hoje sou proprietário de uma fazendinha aqui nas margens do Arrombados da Costa, já não é mais o rio Taquari, porque o rio Taquari secou por completo, não se enxerga mais nem o leito do rio, a gente que conhece onde era, a gente consegue visualizar aquela valeta, aquele negócio onde teoricamente era o rio Taquari, mas não tem uma gota de água, não tem mais nada lá, tanto que ele saía lá no Porto da Manga, hoje a gente não consegue mais com barco fazer nenhum tipo de... não acha água nem para beber, se for falar a verdade, a gente no leito antigo do rio Taquari não existe água, secou por completo, por consequência do arrombamento do arrombado Zé da Costa, que puxou a água que aconteceu, que secou lá o leito principal, e é o que vai acontecer do arrombado Zé da Costa para baixo, porque o arrombado Zé da Costa está tirando toda a água, praticamente sessenta, setenta por cento da água do rio Taquari lá em cima, e a gente fica com esses quarenta por cento que é muito pouco, não tem força para empurrar os sedimentos, as coisas e acaba que ano a ano a gente vê que o rio está assoreando mais e está acabando, eu não dou um prazo demais, para ser bem sincero, acho que daqui mais uns cinco anos já não navega mais nem motor de polpa aqui. O peixe devido a consequência também desse mesmo assoreamento, ele se torna um rio muito raso, e o peixe ele fica muito vulnerável ao ataque de jacaré, de outros tipos de predadores, porque não tem uma fundura, ele fica num lugar raso, então ele fica, então teoricamente ele já nem vem para cá, ele já logo no começo lá ele vê que a profundidade é uma profundidade assim, baixa, e ele deve entender que isso também deva ser ruim para ele, e ele já nem sobe. Acontece algumas vezes no ano algumas cabeceiras de peixe subindo aqui o rio, mas não é como era antes, antigamente a gente tinha um volume de peixe aqui, era imenso, era um dos rios mais piscosos que existia na época, que era o rio Taquari. Do rio Taquari a questão principal é esses arrombamentos aí, esses arrombados aí, o arrombado do caronal mesmo é a consequência principal da navegabilidade aqui do rio Taquari, porque como o senhor sabe, 60% saindo de água lá fica só 40% para a gente, então, num rio que já teve 15, 20 metros de fundura em outras épocas, hoje em qualquer lugar que o senhor for aí, o senhor não consegue mais do que 3 metros, então a gente já sabe que a consequência desse assoreamento é justamente essa entrada da água lá no arrombado do caronal que deixa nós nessa situação aqui. Bom, o sentimento é um sentimento assim de tristeza, de tristeza né, porque a gente sabe que a gente vive num país que tem todos os recursos para isso né, a gente tem inclusive verbas adicionadas para esse fim, para esse tipo de segmento aí de conservação né, e troca os governos, entra um governo sai outro sempre com aquele projeto, com aquele estudo, e sempre estudando, fazendo estudo sobre o rio Taquari, mas é como eu disse para o senhor, não tem nenhuma ação, a gente não, a gente fica aqui, para ser sincero, eu estou só aguardando finalizar o rio Taquari por completo, porque daí eu vou vender meu barco e vou comprar uma moto ou uma caminhonete, porque isso aí a gente já está esperando isso, a gente só está antecipando já para vocês o que vai acontecer, porque do governo a gente já não espera mais nada, porque o governo aqui no rio Taquari a gente não consegue ter nenhuma visão assim, ninguém vem aqui, a não ser vocês aqui agora que estão vendo, vindo aqui fazer pelo menos um olhar, fazer um estudo, a gente não vê ninguém assim, de órgão nenhum, nem da RIPAR, nem do IBAMA, nem do IMASU, nem de nenhum órgão estadual, federal, com interesse real na elucidação desse fenômeno aí do assoreamento do rio Taquari. A gente vê muitos estudos, muita coisa relacionada a estudo, mas concreto mesmo, obra mesmo para ser feito algum serviço de melhoria, nenhum, nenhum órgão fez até hoje.